Um povo em pleno deserto Um povo em pleno deserto E não havia doente Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente Programa Viva Brasil, dias melhores virão Estamos aqui no Conselho de Pastores da UMESP Cantora Daniela de Lima Da Aviva Áustria Paz do Senhor, minha amiga Amém, paz do Senhor Pastor Roberto Teixeira E a todos os telespectadores A paz do Senhor É um prazer muito grande estar aqui com vocês Qual a importância de cafés como esse da UMESP A unidade do corpo de Cristo, a união? Ah, é muito importante, né pastor? Onde Jesus e a cabeça E nós somos os membros Sabemos que nós unidos Podemos buscar o reino de Deus Porque ele é tomado à força E nós precisamos ser ativos no meio dos cristãos, né? Precisamos fazer a nossa parte Caminhar como da vizinhos E derrubar os felisteus Fazer grandes obras Amém, diz pra gente aqui Você já tá voltando pra Áustria Breve, espero que você volte lá pro Brasil Passou muito rápido, pastor Tô levando uma mochila cheia de experiências Um amor tão grande do povo brasileiro Com certeza com saudade da Áustria Mas uma grande experiência com Jesus Aqui nesse país, que é a minha terra também Daniela de Lima, que é missionária Daniela de Lima Diz o que é fazer missão na Áustria Que é muito frio Quando lá é frio, é frio mesmo, né? Quando lá é frio, é menos 15 É, é frio As pessoas precisam de muito aconchego Carinho, esse calor humano Que o Brasil tem Meu esposo é austríaco, né? Meu esposo é austríaco nato Já manda um abraço pra ele Um beijo, meu amor Kurt Lorber Pro meu filho Kevin também Um beijo a todos vocês Viva Brasil, dias melhores virão Foi? Assine a Féflix e ganhe 30 dias de degustação gratuitos Em um portal que usa tecnologia a serviço do reino Só a Féflix possui filmes exclusivos e conteúdos interativos E você pode cadastrar a sua igreja e receber receitas compartilhadas Tudo isso com muita tecnologia Permitindo transmissão multiplataforma Venha para a maior plataforma de evangelização Venha para a Féflix Olá, tudo bem? Quero apresentar pra vocês o mais moderno modelo de negócio Seja muito bem-vindo à Prime IVL Meu nome é Patrícia Caetano e é com muito tempo Atuamos em diversos segmentos Como café funcional, saúde e bem-estar Cosméticos, perfumaria, infravermelho longo E temos ainda uma linha exclusiva Eu disse exclusiva Vamos começar pela linha de café funcional São produtos que auxiliam na redução de peso E trazem mais de 40 benefícios para a saúde Bom demais, não é? Podendo destacar que o produto Ajuda a acelerar o metabolismo Dá mais disposição e energia Auxilia no emagrecimento Contribui para a redução do colesterol Auxilia no tratamento da hipertensão Auxilia no melhor funcionamento do intestino Auxilia na redução das taxas de glicose do sangue Entre outros benefícios E falaremos em nossos treinamentos de produtos Temos três versões de produto Café, cappuccino e achocolatado Uma delícia Bom, todos zero açúcar, zero glúten e zero gordura Isso mesmo São latas com 300 gramas e um sabor irresistível Esta é a mais nova linha da Prime IVL E já é um sucesso E seja bem vindo Auxilia lá Hoje você飾ou Aux etりação Você tá bem vindo T�